oi gente tudo bem? espero que sim olha só a minha caixa da Avon da campanha 13 como graças a Deus eu estou de férias deu tempo gravar certinho no mesmo dia que chegou então se você gosta desse tipo de vídeo continua então aqui ta a caixa que veio a nota pelo menos na nota não veio faltando nada e veio falando que veio a minha mala de mão do incentivo da Renil então vamos ver comigo e aqui a caixa é daquela nova dupla premiada que é o forno elétrico de 6 litros na verdade você que indica que já é revendedor você ganha 100 mil pontos que da para recadar por um forno e o indicado também ganha um forno de 6 litros ele só ganha você só ganha e ele também se indica o indicado é enviar os seus primeiros pedidos de pagar certinho consecutivos então olha ai pra você não perder esse prêmio que é super legal e que forno então é essa a capa da caixa vamos lá veio a segunda vez que eu grave esse vídeo deu um problema no celular aqui veio essa revista da cor das campanhas 14 aqui eu acho que é a mesma da minha passada se não me engano veio essa revista vamo comigo com promoção aqui revendedor veio a moda em casa essa chapa exclusiva da Havaiana veio esse pote de mantimento cherry farinha olha a pessoa querendo ter sotaque farinha farinha ele é de plástico até graninho aqui olha e esse daqui é de arroz aqui olha mesmo tamanho mesma estampa mesmo material aqui a minha bolsa do incentivo da Renil eu não vou abrir sabe porque é a mesma daquela rosa não sei se vocês viram será que eu abro tem gente tem gente aí que eu acho que nem viu a rosa então eu vou abrir tá certo? é vou abrir espera aí vou abrindo aqui eu sei que tem gente que vai ficar chateado porque eu não vou abrir se não abrir olha é a mesma coisa da aquela rosa cadê? eu quero pegar aqui a parte do nome da bolsa ó é muito boa essa bolsa olha bem grandona aí vem com essa alta aqui normal de você segurar e vem também com essa daqui ó então aqui super compensa a quem recebeu aí pra quem participou desse incentivo super compensou eu gosto muito desse tipo de incentivo de bolsa que são coisas úteis né? gostei veio a folhinha toda amassada veio esse corre é um sabonete de limpeza facial de 80 gramas mas eu não lembro eu não lembro de ter pedido esse daqui de camomila até porque eu já tenho esse de camomila eu não sei o que aconteceu eu vou ver se ninguém tiver pedido eu não vou citar porque eu já tenho esse daqui agora esse daqui eu lembro eu pedi porque eu não tenho ele ainda é de 80 gramas também ah sabonete de limpeza facial proteína do leite vou abrir aqui pra mostrar a vocês como é que é eu gosto que é meu vou abrir eu sei que tem gente aí que quer saber como é que são as coisas de ver assim então eu vou abrir é o mesmo jeito do de camomila a mesma corzinha meio amarelada ó o cheiro não dá muito pra sentir porque tá fechado mas eu quando eu se vocês quiserem resenha pode deixar aí eu anoto pertinho se vocês quiserem eu não tenho nenhum eu acho que o cheiro das coisas da cor são bem parecidos eu acho que são coisas naturais então não tem muito o que falar não é veio esse chapul tonificante pontificante para homens veio também de 250 ml deixa eu ver aqui como é que ele é eu vou abrir também né vou abrir aqui só um momento nossa muito cheiroso e olha ele é deixa eu tentar colocar ele aqui no ó ele é transparente olha nossa muito cheiroso gente muito 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 e é bem masculino mesmo o cheiro nossa muito bom muito bom gostei agora vamos vamos continuar para não ficar muito longo já tá muito longo já tá aí em 5 minutos de vídeo esse aqui também é meu leite de coco é um sabonete cremoso já faz um tempo que eu tava de olho na promoção eu aproveitei e comprei esse aqui também é meu eu a maioria das coisas aqui são minhas porque eu tava indo na faculdade não não tinha tempo de tá mostrando revista então foi um pedido mesmo só pra fazer o mínimo e e não deixar em branco a campanha esse esse Frozen Citrus como vocês sabem que eu gosto muito tô gostando bastante de cheiro cítrico resolvi comprar esse daqui deixa eu abrir aqui ele nossa senhora abriendo tudo com a mão abriendo tudo com a mão gostei cheirinho cítrico bem refrescante que eu tô usando aquele lá de maracujá também é excelente e ele tem uma refrescância não explicava não sei explicar acho que ele coloca algum composto aqui que difere da linha normal eu não consigo ter a refrescância que eu tenho com essa linha Frozen com a linha normal é incrível é legal eu vou comprar mais dessa linha Frozen gostei veio esse esse shampoo nossa eu pedi condicionador eita apaguei o item errado gente era pra eu ter colocado o shampoo eu potei pro condicionador é de 750 ml antes ele era um litro é o de chocolate da Natural você vê aqui a validade pra vocês aqui 2020 é sempre é pra eu é pra eu focar na validade e eu nunca faço isso porque né sempre esqueço veio essa sacolinha da Corris que eu pensei que fosse maior ela é paga tá coloquei mais pra botar as revistas aqui dentro porque eu acho que fica bem bonito pra você chegar com sacola dessas com as revistas dentro esse daqui adivinhe quem é é meu também esse daqui é um shampoo dois em um da Minions eu comprei porque tava falando que tinha cheiro de banana vamos ver um shampoo diferente espero que tenha mesmo esse cheiro de banana deixa eu abrir aqui guarda ai pera ai humm abri nossa tem cheiro de banana gente que shampoo maravilhoso é esse nossa nossa gente do céu bananas gostei espero que dê pelo menos um efeito bom no cabelo porque eu vou usar certeza humm bem docinho bem diferente não me arrependi pelo menos na primeira impressão esse shampoo do Minions já gostei a validade dele é pra sete dois mil e vinte cara pensou eu comprando shampoo de criança por causa do cheiro meu deus só eu mesmo esse aqui também é meu é um chaveiro com luz vai botar a chave aqui né pra iluminar e assim você encaixa a chave aqui ó nesse buraquinho aqui e aperta dai ele acende eu acho que tem que colocar alguma coisa uma bateria alguma coisa aqui depois eu olho isso pra mostrar nossa senhora vai dar 10 minutos de vídeo aqui conversando conversando é porque eu tô de férias gente então eu tenho tempo veio esse avô natural de erva doce de 150 ml é muito adorante aerosol veio esse ondury woman é anti-odor invisible de 150 ml também de aerosol não dá pra sentir o cheiro porque tá é fechadinho não foi usado ainda veio esse geleia real é um protetor labial de 10 gramas e uma validade aqui também pra 2020 não tá focando e aí veio um avô revista especial do revendedor das campanhas 14 e 15 e pra finalizar veio o a linha de cosméticos a revista de cosméticos da campanha 15 mais uma vez com aquela aquela linha attraction achei que fosse lançamento mas não é uma linha attraction bom então terminou muito obrigado por assistir gente espero vocês nas próximas campanhas e deem um like comentem e compartilhem tchau